Bom dia, boa tarde ou boa noite e sejam bem-vindos a mais uma edição do Goza TV Podcast. Hoje, senhoras e senhores, com vocês, Oxifu. Oxifu, produtor, realizador, empresário. Tu és badmum, tu és badmum, quando é que tu percebeste que tu ias ter que ser badmum? Porque tu és artista há muito tempo, mas quando é que tu percebeste, porque tu podias só concentrar, quando é que tu percebeste, não, eu vou ter que fazer isso e agora isso e... Desde muito miúdo. Porquê? Porque eu fui jogador de basquetbol. Eu era jogador de rua e ao mesmo tempo era músico, tipo, ao mesmo tempo era produtor. Eu comecei a produzir, a minha primeira produção foi aos 13 anos. Produzi um grupo que na altura chamava-se Guero Bastas, depois chamou-se Delícias. Ok. Os Delícias. Eu tinha 13, 14 anos quando produzi o meu primeiro vídeo, produzia os artistas, escrevia. Já fazia isso há muito tempo. É por isso que me chamavam, que me deram esse nome de Oshifu. Ok. Pessoal, normalmente o meu nome é Oshimin, na rua chamavam-me de Oshin. Mas quando comecei a jogar e ao mesmo tempo cantar, eu parecia muito com Shaquille O'Neal, com o estilo que Shaquille O'Neal fazia. Então os rappers como o Fada Mac, o Cleva e o Yannick, na altura andavam comigo. Chamavam-me, pronto, opa, você não é mais Shaqfu, agora é o Oshifu. Ok, Shaqfu, oh, nice. Ou seja, estamos a falar de nos anos 90, tu estás tipo já com bué, bué de influências. Já, 91, já dos anos 91. Já, uou. E basquete. Eu sou o escuro, mano. Não, não, isso nós sabemos, isso nós sabemos. E ainda bem que falas sobre isso, porque recentemente o Nelly disse que a era de hip-hop no stage mais quente foi nos anos entre 99 e 2010. Concordo. DMX, Eminem, Luda, e há. Coincidentemente, e porque nós estamos a falar disso agora, também foi uma grande era para nós, cá em Angola. Portanto, anos 90, 2000. Da tua opinião, o rap em Angola, a contar com aquela altura, porque tu já fazias parte do movimento, já ou ainda não atingiu o seu auge? O rap? Não, acho que ainda não atingiu o seu auge. Eu acho que para atingir o auge vai ter que fazer, vai ter que dar uma voltinha, quer dizer, vai ter que mudar de caminho. Mudar de caminho? Sim. Ok. O que é que nós estamos a fazer? O nosso rap não evolui por um simples fato, porque nós estamos a imitar os americanos. Exatamente. Nós não temos o verdadeiro rap angolano. Não temos o nosso rap. Tu vais para a Nigéria, o rap da Nigéria é nigeriano. Tu consegue sentir o rap dele que é nigeriano. Vai na África do Sul, o rap é sul-africano, tu consegue sentir isso. Mas vens para Angola, tu não consegue sentir que o rap é angolano. Por quê? Porque a linguagem, a língua que nós falamos é o português. É. E podia ser da Guiné, podia ser do Cabo Verde, podia ser do Brasil, podia ser de Portugal. E só isso é o grande fator. É o grande fator. Porque nós também, como africanos, nós não fizemos muito. Os outros africanos não nos respeitam por causa da nossa linguagem. É. Por causa do nosso ser. E nós também não damos muito... E nós também parece que não nos preocupa muito se eles não nos respeitam ou não, não é? Porque, entretanto, falamos português e fomos para a Europa. Exato. É um bocado nessa linha, não é? O modo que é basear para a Tuga, sempre. Temos os Tuga, porquê é que precisamos dos africanos? É assim que eles pensam. Olha, nem é cedo, nem é tarde. Exatamente, tu estiveste na Tuga, antes de ir para a Holanda, tu passaste pela Tuga. Eu quero perceber o que é que te fez sentir, na Tuga, que aquilo não era a tua praia. Porquê? Porque eu antes... Não foi só pela escola, eu sei que foi. Porque, quando eu ouvi a tua resposta, eu senti que é do género, tipo, isso aqui não é para mim. E há muitos portugueses, inclusivamente, que eu conheço, que não se identificam com Portugal. Portanto, era isso que eu lembro. Também foi um pouquinho a minha cena, porque antes de eu emigrar, eu já era viajado. Ok. Eu comecei a viver fora, a partir dos três anos de idade. Eu vivia na Iguoslábia. Ok. Os velhos trabalhavam lá, os tios trabalhavam lá. Ok, ok. Então, quando eu vou para Portugal, e eu também já tinha ido várias vezes a acampamentos, porque a minha vida quase toda foi em acampamentos. Ah, é? É. Por isso que eu sou uma pessoa muito solitária. Não tenho muitos amigos, porque sempre que eu fizesse amigos, tinha que deixar. Tinhas que passar para outra banda. É. Ok. O acampamento era de propósito? É... Era acampamento de férias. Ok. Ah, então tu estavas constantemente com novos amigos e exposto a novas línguas. Exato. Portanto, o português nem era assim uma coisa para ti, porque tu já tinhas outras coisas. Exato. Uau. Bem novo. Desde o miúdo, comecei a pular de um sítio para o outro. Ok. E quando fui para Portugal, nunca foi. Eu senti nada, não. Isso não. Isso nada. Depois eu vi como é que estava. Eu disse, aqui não vou evoluir. Não vou fazer o que eu quero. Já com 18 anos eu sentia isso. Então eu fui para a Holanda, olha. Resultou. Jesus. Nice, nice. É. Por acaso, ainda hoje, caiu uma mensagem de alguém de Roterdão a que mandou props, tipo Woshi, teve aqui, Granda Brada. E isso, eu acho que é o love, quando é dessa forma é você. Roterdão, Roterdão também é minha banda. É. Eu, por acaso, não, conheci a Aya. Aya, por causa do Tribunal Internacional, passei por Aya. Ah, eu comecei a falar de música porque tu estás no rap há muito tempo, tu estás no movimento há muito tempo, acompanhaste... Os meus 13 anos. Agora vou fazer 47 amanhã. Vai fazer 47 amanhã? Ah, pô, uns parabéns antes do Coisa. Cheio, Dred. E obrigado, obrigado por estarem aqui conosco. Eu comecei a falar de música, principalmente por causa desse teu historial. Mas, não é só, e se calhar as pessoas conhecem-te mais por causa do videomaking. Mas, tu também és um talent-making. Sim. Sim, tipo, do nada vais surgindo com cenas... Acho que esse é o meu maior talento. É a visão? É a visão. Descobrir talentos. Ver a luz que os outros têm dentro deles, que eles ainda não sabem que têm. Nice. Apesar das pessoas não terem noção, eu tenho dúvida e gostaria que tu avaliasses. Qual dos dois foram os teus maiores produtos? O Slamba ou o Cabo Snoop? Talentoais, eu digo que os Lambas eram muito, muito talentosos. Mas, em termos de negócio, em termos de chegar mais distante, em termos de dinheiro, Cabo de longe. É interessante falarmos disso, porque podemos considerar que tu já tiveste um monte de músicos. Muitos. Muitos, não é? Então, em condições normais, o Cabo acabou por ser o que mais disparou, mesmo a nível nacional e internacional. Com certeza. Porque não é falar só assim, porque Cabo Snoop, até hoje, não houve um artista angolano que superou o Cabo Snoop em termos de expansão. Então, cá em Angola, ele foi um dos maiores talentos a sair para a África. Exato. E até agora, não houve nenhum outro artista. Em África, pelo menos. É uma surra. Mano, às vezes, eu fico a olhar para a cena e digo, se fosse só nessa era de hoje... Ia estar a fazer boi de massa, né? Porque Barnaboy, o Davido, o Whisky, eram fãs do Cabo Snoop. Vamos nos ater aqui ao seguinte. Tu és visionário. Acho que isto não pode ser posto em causa, quanto mais não seja pelos factos. Aquilo que tu já puseste no curso. Como eu digo, não tenho nada a provar a ninguém, a não ser a mim mesmo. Exatamente. Eu tenho uma dúvida que eu acho que é legítima. Quando tu olhas para alguém, Cabo Snoop, quando tu olhaste para o Cabo, e hoje ele emigrou. Sim. E é precisamente porque já passou esse tempo todo. E, eventualmente, no início, se calhar, doi-te mais um bocado. Ou já passou, já estás a trabalhar com outras matérias, já tens outras coisas, estás mais maduro. Aquilo que ele acabou por viver, tu tinhas imaginado, do género. Vais assinar conosco, não vais assinar, portanto, vamos trabalhar juntos. E na altura eu sei que foi Love, vamos trabalhar juntos. E a minha ideia é essa, puto. Vamos aqui, vamos fazer assim, 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 assim. E as cenas foram acontecendo. Entretanto, depois, em algum momento, que tu não controlas, o Mambo acabou. E depois tu vês o posterior do artista. E tu viste o boé, tu já viste o boé de posteriores do boé artistas teus? E ele emigra. Como é que tu olhas para aquilo que era o trabalho, a expectativa que tu tinhas? E para aquilo que acontece, tu sentes assim, tipo, se calhar eu podia ter feito um bocado diferente para não ter acontecido isso. Tu, tu, tu... Assim, eu não me culpo de nada, não é? Eu sou uma pessoa muito light, assim, ninguém pertence a ninguém, né? Ok. E eu sou, tipo, estamos a trabalhar. Eu tenho um plano, tenho um sonho. Ya. Mas só que o meu sonho não é o sonho dele. Exatamente, exatamente. Eu percebo muito bem isso. O meu sonho não é o sonho dele, tipo, os artistas, poucos artistas conseguem, ou quase nenhum artista, consegue perceber aonde é que eu quero chegar com eles. A visão, ok. E quais são os passos que é para a malta chegar. Porque muitos querem, querem, é... Por exemplo, nós tínhamos com o cabo. O cabo, o cabo Snoop era aquela pessoa que carregava as minhas malas, carregava os ferros e etc. Os cabos mesmo. Eu consegui ver talento nele e conseguimos fazer uma história exita, que é para fazermos sucesso. E, realmente, a malta, eu, ele e o Aivi conseguimos conquistar a África. O cabo Snoop estava no top five dos artistas africanos. Nós cobrávamos 14 mil dólares para um show, playback, três músicas. Há vezes que íamos para a Nigéria só para cortar a fita de uma discoteca, 20 mil dólares. Uau. Show. Espera só, espera só, espera só. Isso tudo, isso tudo, tu não tens ligação com o Estado? Era assim, tipo, rebentaste o cabo, não caiu uma massa do... Não, não, não. Sem dinheiro do Estado, sem, sem, sem ajuda nenhuma. E, quando tu não tens ajuda, não precisas, não precisas... Tu estás livre, não deves ninguém. Então, ninguém pode te dizer, faz dessa maneira, eu faço o que quiser. Exatamente. E acreditas no tomamos. Uau. E, depois desses anos todos, e principalmente agora, tu não achas que também vês mais do que há? Por que assim? Porque quem tem essa visão, às vezes tu estás à espera, à expectativa, nós queremos expectativas maiores do que aquilo que... Exato. Porquê? Imagina, há uma frase que tu usas, que eu acho que é extraordinária, resume o que eu quero dizer, que é, se eu fizer o que o músico quer, vou acabar como acabam todos os músicos que saem da Powerhouse. Exato. Tu não achas que corres o risco de tares a criar bonecos. Ou seja, porque nós... A pessoa é... Tu viste isso, e ele está na Powerhouse, e ele trabalha dessa forma. Exato. Mas quando ele sai da Powerhouse, porque tu crias uma identidade, tu crias uma imagem, tu crias uma cena. Exato. Mas quando o artista sai, não é a mesma coisa. Não, não é. Mas não é em todos os aspectos. Exato. Então, a minha pergunta é, não será que tu fazes demais? Às vezes, acho que sim. Também acho que sim, porque... Mas eu não tenho como, estás a ver? Tu só pensas... Eu sou feito dessa maneira. Ok. Tu se me pagas um milhão de quanzas, que eu podo fazer uma obra, e eu sonhar contigo, e te dizer que eu quero a obra, sim. Tem que ser assim. Eu sou capaz de gastar todos um milhão de quanzas naquela obra, e ficar com zero. Só para fazer aquilo. Mas o que eu quero é realizar aquilo que está na minha cabeça, estás a ver? Eu sou daqueles que não se importa muito com o que vai ganhar, o que eu quero é realizar, o que eu quero é fazer, estás a ver? Se eu sonhei, então tenho que realizar. Tens problemas de massa por causa disso. Porque és mais artista que gestor, não? Ou há alguém na tua equipa que te... Olha, normalmente a minha mulher é que me põe um stopzinho. Normalmente. É, a minha mulher é que me põe um stopzinho. Mas eu sou assim em tudo, estás a ver? Em tudo, mesmo em casa, uma obra pequena, faço coisas grandes. Não consigo entrar em algo e... Só para fazer. Exato. E dar assim 40, 50% de mim, para mim, ou é 100 ou é 200, talvez nunca é menos do que 100%. Ok. Eu tenho esse problema, estás a ver? Eu tenho esse problema, quando pego um artista, por mais... Eu, às vezes, quero que o artista tenha mais sucesso... Do que ele quer. Do que ele quer, do que ele próprio. E como é que tu ultrapassas ou ultrapassaste isso? Não ultrapassas? Encontrar outros. Encontrar outros. Ah, ok. Ok. Encontrar outros. Mas eu acho bem engraçado... Se calhar porque eu também me sinto deus. Não. Porque eu acho bem engraçado. Porque se tu não fizeres... Exato. Ninguém vai fazer. Não, ninguém faz. E o people fica tipo... Ah, está armado. Ok. Agora vou tirar a minha arma. Faz. Não vão fazer. Ninguém faz. Então, epá, eu percebo muito bem isso. Sou artista, sou criador, quer saber? E uma das cenas que eu acho que um dos meus talentos é olhar para as pessoas e tentar tirar o máximo delas próprias também. É. E se eu fosse arrogante ou se eu fosse uma pessoa, não salvaria muita gente. Porque eu acho que muitos dos meus artistas, se não fosse a música, se não fosse a nossa visão, a minha visão, não conseguiriam endereitar as suas vidas, está tudo bem? Eu tirei muita gente das ruas e lhes fiz primeiro... Pessoas. Pessoas. E depois artistas. Nós demos educação, nós ensinamos os artistas a comer, ensinamos os artistas a andar, ensinamos os artistas a falar, ensinamos os artistas até a higiene pessoal. A maior parte dos artistas, quando trabalham comigo, a maior parte, vou dizer, 100% dos artistas que trabalham comigo, não tinham bilhete de identidade ou passaporte. Depois de trabalhar conosco, tem passaporte. A primeira viagem deles foi sempre depois de mim. Então, eu já... Isso tem que ter algum valor. Exato. Definitivamente. Eu já entro na vida deles para acrescentar alguma coisa, não para diminuir. Eu lembro-me, eu lembro-me, porque tu fizeste isso ao vivo, quando foi com o Clayton M. Exato. Eu lembro-me de um vídeo qualquer, tipo, ele fez uma cena e tu disseste mesmo, puto, estou a vir aí, eu curti dessa tua cena, não sei o que. Então, tipo, tu não falas só, tu fazes. Exato. A minha preocupação é, porque eu não estou no teu nível, mas eu também ajudo algumas pessoas. Exato. Mas, às vezes, eu deparo-me com a situação em que eu quero mais do que tu queres para ti. Exato. Mas é porque eu sei um talento, eu sei onde é que isso pode ser, onde é que isso tem valor. Mas tu não estás preparado para... Exato. Tu tens uma equipa de preparação, eu percebi agora. Tem, também. E, ah, eu estou a trabalhar, estou a trabalhar, tenho que trabalhar mais, tenho que trabalhar mais. Basket, rap ou música, do modo geral? É mais hip-hop mesmo. É mais hip-hop. Foi o rap mesmo, me apaixonei. Foi, portanto, e, ah. Os teus velhos, como é que... Porque, naquele tempo, você tem que estudar, não tens que ser esses mambos. E eu acho que tu tens um outro problema, que é que tu eras precoce, aos seus 13 anos, tu já tinhas um grupo. Isso quer dizer que, em casa, já havia um movimento de que o Oxi já está a fazer cenas, está a fazer cenas, já está a liderar qualquer coisa. E eras puto. Como é que os teus velhos depois gerem isso para... Porque eu sei que, entretanto, houve um momento, enquanto fostes para o Landa, o Cota também disse, ah, estás armado em esperto, vou também te cortar as asas. Então, como é que tu geriste isso tudo? É assim, por ser precoce, por haver esse movimento, eu vivia com o meu pai. E o meu pai, pronto, era do Estado, do Governo, não entendia certas coisas, estás a ver? E, por acaso, várias vezes, o meu pai já tentou pôr-me na cadeia, por não entender. Ai, é? Oh, nice! Eu não sei quem é o teu pai, mas eu podia tentar pôr amigos dele na cadeia, porque lá no governo há alguns. Não, quer dizer, não entendia nada. Era da geração, né? Choque geracional. Não entendia o que estava-se a passar. Várias vezes já houve reuniões familiares. É para esse miúdo, ou está a vender drogas, ou está a usar o suficiente. Ah, é? Olha, e eu, desde pequeno, já tinha, tipo, ok, o pai, às vezes, cortava dinheiro, ok, está fixo. Vou fazer morra. Vou fazer morraço. E um dos alças que eu fazia, eu tinha vários jogadores da seleção do basquetebol que viajavam, traziam sapatilhas, revistas, etc. E tu vem, revendias. E eu começava a vender aquilo. Então, o meu velho depois via, como é, esse gajo está com sapatilhas novas. Ele sabia o preço daquilo. Ele via lá fora. Porque não tem dinheiro para isso. Mas como é que ele, epa, acho que desapareceu o dinheiro aí. Esse gajo já está a roubar dinheiro aqui em casa, está a ver? E, ah, chamava a polícia e tudo, chamava, epa, esse gajo tem que ser investigado, está a ver? Houve vezes que o atual, o atual presidente da federação do basquetebol, o Vino Silvio Lemos, era meu vizinho, julhava o basquetebol na altura na seleção. Ele, às vezes, é que trazia as cenas para mim. Tive que o chamar para ver, para explicar no velho, sem toque o velho. Não, olha, não. Esse é legal. Essa sapatilha eu que dei por causa disso. Então, quer dizer, os cotas não me entendiam. Porque, pronto, eu estava muito à frente para o pessoal da minha idade. Sim, sim. Porque eu também, uma das cenas é que eu sempre fui uma pessoa assim, muito sozinha. Talvez por causa dos acampamentos que eu tive desde sete. Ok, ok. Nunca fui uma pessoa muito apegada à família. Ok. Porque eu estava sempre de um sítio para o outro e, pronto, eu era o único rapaz. Não tinha irmãos. É isso que eu ia perguntar, só tens meninas? Só tenho meninas. Ok, já, já, já. Então, aí, não vou brincar com boneco. Mais novo? Sou mais velho. Mais velho? Sim. Então, a responsabilidade também é outra. Então, desde puto, que tivesse sempre que crescer mais rápido. Mais rápido, sim. Depois, meus pais separaram-se quando eu tinha dez anos. Então, a partir daí também... Tivesse que ser homenzinho. Mas vivia com o meu pai. E ele não entendia, não me entendia mais. Depois, a voltura, quando eu comecei a jogar mais basquetebol, a voltura do Michael Jordan, Charles Barkley, Shaq, todos eram carecas. Então, eu comecei a cortar o cabelo muito cedo. Naquele tempo, não havia a cabeça rapada. Em 91, 90. Esse minuto está fumando uma lhamba muito pesada. Makes sense. O que não tem explicação é droga. É droga bonita, Yashko. E depois, eu tenho amigos estranhos. Depois, comecei a andar com o Yannick. Ok. E a Yannick era o filho que andava várias vezes comigo. O falsido, o Mumu. Também, pausava muito lá na Manhanga. Jesus. Porque eu sou da Manhanga. Quer dizer, eu nasci no Avalade. Cresci no Avalade na Manhanga. Ok, ok. E era na Manhanga, na Malta fazia os meetings. Os encontros de basquetbol e hip hop. Não estávamos tudo. Ok, é tudo. E a cultura. A cultura, é. Agora que tem a noção de quando é que começaste a ser hustler. É. Vamos falar business. É. Tu tens... E aqui estou a tirar números à toa. A vontade de umas 10 produções anuais. É. Talvez mais. Talvez mais. Nesse momento, vou dizer, nesse momento... Só esse ano, por causa do que vai acontecer, só esse ano já produzi 20. Porque eu estou a produzir um programa televisivo meu. Vai ser o primeiro... vai ser um reality show meu. Tá na banda? Tá em Angola. Uou, parabéns. Uou, parabéns. Obrigado. Uou, nice. Está para quando? Abril, próximo mês. Uou, nice. Uou, nice, nice. Muito bom. Eu nunca disse isso ao vivo e também não posso falar em outras televisões por causa do conflito, mas isso como é o podcast, a vontade. Ok, nice, nice, muito bom. É, Nacional, reality show. Nacional e vai ser assim, muitas perguntas têm respostas lá. As pessoas não sabem como é que eu vou atrás dos talentos, o que é que eu vejo, como é que eu lapido. Para mim, o que é que é interessante, o que é que vai acontecer, eu tenho um cripe grande, uma casa grande, onde eu faço a seleção de 10 artistas, ou 8, às vezes, 5 mil para escolher 10, durante alguns shows. E os 10 trago para a minha casa. E ficam lá a ser pessoas e artistas. Artistas. Almoçamos juntos, conversamos, tem problemas, não tem, o que é que é que a moto, tem um palco também fiz um stage lá, mesma em casa, que é para o pessoal cantar, fazer o show. Ei, não tens noção, meu porra, que fantástico, que fantástico. É, thanks, thanks. E agora, ainda dá mais sangue o que eu quero saber que é, mais de 10, 20 produções anuais, tu dás nisso a vontade há uns 15, 20 anos, és líder de mercado, qualidade, criatividade e provavelmente és mais barato que os patriados. Audiovisual, quanto é que tu faturas anualmente? Mais coisa, menos coisa. E antes de me responderes, porquê que isso não te incomoda? Porque toda gente que fala de dinheiro nesse país fica incomodada. Mas eu já sei que tu vais me dar a dica mesmo normal. Porquê que isso não te incomoda? Antes de me responderes, o que é que tu faz? Não, não, para perceber qual é o problema que nós temos com dinheiro, porque tu vais me falar mesmo normal. Então eu quero perceber, porquê que não te incomoda falar de dinheiro? Porque eu não devo nada a ninguém, isso vem de mim, estás a entender? Os outros vão buscar em outro sítio. Eu vou buscar a mim mesmo, estás a entender? É, não. Era suficiente. Era suficiente, vamos, o número de negócio anual. Assim, tem uma média mais ou menos de 60 a 70 milhões. 60 a 70 milhões. 60 a 70 milhões só com audiovisual, mas vou-lhe dizer que agora aumentou. Por causa do programa, mesmo até por causa de, sabes que nós somos pagos por episódios. Exato, exato. Agora tem muito mais. Oh, nice. Agora tem muito mais. Eu estava a falar dos trabalhos que eu faço, publicidades, videoclipes, filmes, etc. Mas agora tem mais outra fonte de rendimento, que é o reality show. Então isso vem a aumentar também. Não foge do audiovisual, porque é a minha equipe que faz. Mas estávamos a dar números antes do reality show, então agora vai ser diferente. Exato. Alguém na plateia, quando falaste de 60 a 70 milhões, ficou uau. Mas nós dois sabemos, e provavelmente que é uma produção, se for preciso. É que se for preciso, os 60 milhões, que são 60 mil dólares, 30 mil dólares, é uma produção só. Ele fez mais de... Eu vou te bater palmas sozinho, só mesmo, porque é pelo amor. Porque é mesmo pelo amor. É pelo amor. É pelo amor. Exato. Porque, Dred, vocês, na América, 60 mil dólares é um fim de semana. É gravar três coisas com duas pessoas. Assim, o audiovisual é caro, o audiovisual é um negócio caro. E é um negócio que, aqui em Angola, mesmo até agora, nós devíamos estar a ganhar muito mais. Claro. Devíamos estar a fazer muito mais. Mas o que é que há? Há várias empresas que preferem dar esse trabalho aos partilhados. Exatamente. Preferem dar trabalho ao estrangeiro. E, na realidade, o estrangeiro vem aqui e não consegue fazer melhor do que eu. Exatamente. Exatamente. Não há... Exatamente. Não há ninguém que sai lá da terra dele, vem aqui e consegue fazer melhor do que eu faço aqui na minha terra. Exatamente. Não conhece os becos, não conhece o lugar, não conhece a linguagem e não lhe conhecem. Exatamente. Porque eu ponho um time da Tuga, por exemplo, no paraíso, vai virar inferno para ele. Ah, não tem como, não tem como. Mas eu vou até o paraíso, filmo no paraíso, faço coisas. No semizango, eu deixo um carro aberto com a chave lá dentro, ninguém toca. É, e não, é só preciso eles vêm e vão fazer com a melhor câmara, porque tem a melhor câmara, mas depois vão fazer o mambo mecânico. Porque não é... Porque eles também estão habituados a fazer o mambo na terra deles. Exatamente. E aqui o que é que eles fazem? A maior parte das publicidades que eu vejo é copy-paste. Claro que sim. A publicidade, digamos, de uma marca de cerveja é igual à outra. O que muda é só o rótulo na garrafa, nada mais. Aqui há uns anos, a Tigra veio com muita força da Super Bowl. Exato. Pois, então, estamos a falar de 100 milhões a ano, 150 talvez, agora a coisa, ok, ok. Só com o audiovisual, eu tenho outros negócios. E depois tens outros business. Aliás, eu acredito que tu nunca não tiveste business. Desde que começaste, não me parece que... Tudo, tudo é business. Olha, eu tornei-me um dos vendedores de cães também, aqui da terra. American Bullies, eu fui um dos primeiros a trazer American Bullies XGL, cá para Angola, que se tornou uma marca. Eu tenho, sou o único anguano com uma linha de sangue angolana, de cães. Ok. Trabalhei nessa linha de sangue. Eu sou uma pessoa muito paciente. Eu trabalhei durante 11 anos nessa linha de sangue. E nesse momento, tu tens um mambo tipo... Puro. Sim, linha de sangue. Como é que... Qual é? Ela já era... É assim, eu tive um cão, que se chama Samazin, que é o meu melhor doc. E pronto, já morreu há dois anos, câncer. Mas o que eu fiz? Comprei ele nos Estados Unidos, trouxe para cá. E depois fui comprando algumas fêmeas que é para continuar a produção com ele. Ok. E fui fazendo inbreeding. Quer dizer, cruzamento em cima do cruzamento. Que é para criar uma linha pura e a genética diretamente do Amazing. Ok. E depois de seis gerações, já tens uma linha... Completamente angolano. É. Uma linha toda cruzada aqui. E é a primeira linha de dogs angolanos. Eu já faço isso há 11 anos. Eu, olha... Eu não sou apaixonado por cáis. Eu sei que tu gostas muito, muito de cáis. Muito de cáis. Muito, é. Portanto, tu estás me a dizer que tu tens... Eu tenho um tatuado, um bocão... Tens o bisno dos dogs. Portanto, tu fazes o quê? Treinamento? Não. Venda? Venda. Venda de cães. É mais venda e... E também não só para Angola. Porque eles tornaram-se uma linha tão... Internacional. Tão preciosa. Uau. Que até internacionalmente já faço o shipping. O que? É. E aí não são baratos. É assim, tipo... Há pessoas que compram 4 mil dólares um cão meu. Uau. Uau. Olha, o cão mais caro que eu já vendi, não vendi. Isso muita gente, muita gente do mundo dos dogs sabe. Troquei uma cadela com um carro. Tu tinhas uma cadela e alguém te deu um carro. Um carro. Uau. É. Na altura eu não quis vender a cadela. E aí ele estava, a cadela estava aí no preço de 6 milhões e tal. Que era pura. Uau. Uau. E aí, então... Troquei com um carro. Tu ainda vendes sapatilhas? Tu ainda estás no... É assim, eu coleciono. Já não vendo. Tu tens algum negócio virado para o basquete? Agora, estou associado a algumas agências... Ok. ...de desporto, como o Atlas e temos também o nosso brother da Angola Players, que eles mandam rapazes com talento para fora. Exatamente. E tu também fazes parte da agência? Sim, eu faço parte da equipe deles e da agência e por isso é que, pronto, sou sempre apaixonado pela cena e continuo a fazer. A Jaquielsa teve contigo? A Jaquielsa foi projetada por mim em termos de ser atriz. A primeira vez que ela atuou no filme foi no meu filme. Ela era minha artista também, era minha rapper, mas também decidi projetá-la como atriz. E também projetei vários atores. Há uma atriz que eu projetei, que depois dela, que é a Nataniela Simões, que agora é apresentadora da televisão, da Zimbo, apresentadora e produtora. Também foi lançada por mim no filme Dois Mundos. O que eu faço, normalmente, vejo talento puro, lapido, lanço e o mundo, se quiser, depois. Para mim, o mais importante é ouvir, acendi a tua luz, agora vai distribuir a tua luz para quem quiser. Nice, nice. Por falar em luz, na América, tem falado, e tu falaste, eu vi o podcast com o Fly, e tu falaste em energias satânicas. É esse o termo? Energias, mas falei também de frequências. Frequências. Falei de frequências. E é isso, frequência satânica. Isto porque, na América, atualmente, eu, eu, pessoalmente, tenho a ideia parva de que há artistas na banda que apanham no rabo para sobreviver. Exato. Eu acho isso, mas eu, como sou humorista, passo no barulho. Exato. Na América, na América, tem falado, boé, em vender a alma, aliás, tu acompanhas o Mambo, o Didi, agora, parece que já arrebentou o meio mundo, o Caraças. É, e depois, lá está, os artistas parece que apanham no rabo porque querem apanhar moeda. Mas, eu quero perceber, aqui na banda, é possível que nós estejamos a viver um cenário, tipo, de haver um grupo de pessoas a controlar-te, no sentido em que tu vais bater até aqui, lá está, vais bater até aqui, mas depois daqui já não vais porque aqui quem controla sou eu. Aqui eu te digo, não, aqui já não vais e como sou eu que estou a te falar e eu, eventualmente, já tenho alguma coisa sobre ti, vais pausar. Há essa, há essa, ou não era sobre isso que tu falavas? Não, eu falava mais sobre frequência, sobre sons. Música, ok. Sobre sons, sons que são usados, que as pessoas não sabem, que, tipo, toda a sonoridade tem uma frequência. Ok. E toda a frequência tem uma influência, está vendo? Ok. Sobre nós, era mais sobre isso. Mas, quanto a isso, é assim, existe, existe, sub-mundos aqui, existe em todo lado. Uhum. É, mas as pessoas só conseguem ter influências, porque há muita gente que quer subir mais do que pode, que quer ser aquilo que, que ainda não está pronto para ser. Ok. Então, há pessoas que querem muito rápido, não respeitam o processo. E há consequências. E há consequências muito graves depois, porque depois o que te dá, te pede. Quando tu falas em frequências satânicas, e, portanto, tem a ver com algumas coisas que nós ouvimos. Exato. E depois, aqui pegando nesse momento que nós estamos a viver, principalmente na América, porque eles têm muito o audiovisual. Exato. E eles trabalham muito também com símbolos. Sim, com códigos. Existe isso. Assim, eu trabalho também com símbolos e códigos, mas de uma outra forma. Por exemplo, eu trabalho com símbolos e códigos para me conectar com os outros africanos à volta da África. Ok. Algumas coisas, tipo, não sou o meu vestido. Já alguém vai olhar e sabe que tu... Já vai se familiarizar um pouquinho. Ok. Por exemplo, há coisas que tu pões em tua casa, tipo, o chão. Imagina, quem vê aquele chão de xadrez? Sim. Aquilo toda a África tem. Ok. Aquele chão de xadrez. Põe num sítio, tipo, uma cadeira de fitas. E há, ok. Estou percebendo. Às vezes, tipo, há coisas que tu usas também para conectar. Não precisa ser do outro lado. Mas, como há religiões satânicas, também têm influência. Códigos. Têm códigos, têm influência, têm símbolos que põem, assim, despercebidamente nas coisas. Outra coisa, eu não vejo televisão também. Sim. E filmes de terror, muito menos. Ninguém pode ver filme de terror na minha casa. Ah, é? É. Por quê? Por causa da sonoridade. Ok. Sonoridade. E as frequências já nem permite? As frequências, não, não permite. Oh. É. Há coisas, assim, o ambiente, quando tu és uma pessoa espiritual, tu tens que ter cuidado com o teu ambiente. Ok. Porque tudo habita no teu ambiente. Tens o ambiente sujo, também. Já percebi. E vais, e vais, captas isso, essas energias. Ok. Capta essas energias, estás a ver? Então, e aí está uma das coisas, está um dos segredos. Por que é que quando o artista está dentro da produtora, tem um âmbulo e depois quando sai, tem outro? Ele está fora da unção, estás a ver? Ok, da proteção. Está fora da frequência, está fora do círculo, está fora daquela proteção. Porque há coisas que digo, não faz, não faz. Tu pensas, não, esse gajo é muito complicado, é muito controlador. Não, estou a proteger-te apenas. E os meus artistas comigo, quem está dentro da minha produtora, não sai sozinho para a noite. Ok. Agora eu vou desmundar, não. Yeah, yeah, yeah. Vamos. I get it. Faz muito sentido. Então, no caso concreto, tu também usas muito cores. Yeah. Também é propositado. Também é propositado. Porque tu usas mais cores do que as cores que existem. Exato. Tu usas mesmo, tu abusas, abusas no sentido que, para mim, angolano, até é fantástico. Porque, por norma, eu não vejo sequer o verde da relva. Yeah. Porque está castanha. Está castanha. E com a poluição, ou seja o que for, eu vejo muito cinzento. Mais os prédios cinzentos. Exato. Então, tu fazes uma boa experiência, estimula, porque tu a carregas. A tua cor não é só cor, é carregada. Exato. É propositado também. É propositado. Tanto os meus vídeos também são assim. Está a ver? Antes, o pessoal não usava muitas cores. Até achava que os meus vídeos eram super saturados e etc. Mas a malta fez aquilo ficar trend. Está a ver? Depois do index, todo mundo começou a usar cores. A malta mudou a maneira das pessoas fazerem vídeos. E os meus vídeos começam logo com o vestuário. Tipo, com a roupa. Exatamente. Yeah, yeah. Tu estás com roupa colorida. A outra pessoa tem outra cor. Tem a verde, tem o amarelo, tem o azul. E quando tu vai juntar aquilo, é maravilhoso. Tu vês filhos e puseste tipo um vídeo que alguém está do preto e um vídeo que tem várias cores. Ele vai logo se pegar no vídeo que tem cores. Então a malta usa esses códigos também que é para uma mulher positiva. No caso do Claytemp, se tu mudaste a perspectiva com o index, no caso do Claytemp foi tipo o next level shift. Tipo, uou, isso não é aqui e era aqui. E o pior é que tu sabias que era aqui. Tu sabias porque lá já lá tinhas estado. Mas não é possível ter sido aqui. Isso é incrível. Isso é incrível. E também foi por causa, assim, a maior parte dos meus vídeos, a minha arte é um pouco diferente. Porque eu soube ouvir conselhos de pessoas sábias. Ok. O conselho mais simples e mais verdadeiro que eu ouvi foi do Chico Silva, que era camaramento, era na altura camaramento da TPA. Mostrei-lhe um vídeo meu. No princípio ele viu e disse, olha, o puto, tens talento, a cena está fixe, mas estás a filmar parece um noticiário. Ok. Ok, estático, né? É, é estático e ele disse, olha, aumenta o movimento das cenas, controlado, mas põe a câmera onde os olhos das pessoas não conseguem ver. Outros ângulos. Exato. Nós normalmente vimos assim. Então, ele disse, já começa a pôr aqui, põe de lado, põe lá, aumenta o movimento, os olhos não fazem zoom, não fazem. Então, comecei a dar aos telespectadores algo que os olhos deles não viam. Os ângulos nós não víamos. Exato. Os sapatos. Eu tenho um videoclipe que o gato, acho que é do Clayton, que o mambo começa de baixo. Tipo, é aí, ok, tá bom, tem razão, tem razão, já ganhaste. Mas já agora, Cabo Snoop, o nome foste o que escolheste? Sim, fui eu que dei. Snoop Dog. Sim. Clayton M. Sim. O M é do Michael. Não. Assim, o Clayton M já vinha com um nome assim, era Clayton Manuel. Ah, ok. Eu disse, tira o M, o M fica milionário, porque eu, porque eu, a imagem, vender, ok. Vender como milionário, sofatos, coisas assim, ele não veio assim para nós, nós trabalhamos muito. Sim, 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 sim. Até chegar aí. É, portanto, eu fiz a associação ao Michael por causa da linhagem. Até os lambas fui eu que dei o nome, porque eles não eram os lambas. Eram o quê? Os demônios de São Bizarro. Os demônios de São Bizarro, exatamente. Mas eu não podia lançar ninguém com o nome do demônio. Depois os demônios iam me atrás, não. Nice. Não, e agora tens o Boogie. Boogie, sim. Que, eu vejo isso, eu penso logo, Boogie Woogie, anos 40. Sim. Anos 70. É, a tua parada é um Back in the Future with the Past. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 estou sempre a fazer isso. Uma viagem no futuro, depois vou para o passado, depois vou para o futuro, vou para o passado. Eu sou uma pessoa que estudo muito o passado. Tipo, eu vejo documentários e assim, em termos musicais, eu acho que quase ninguém tem a minha escola, porque eu continuo a estudar até hoje. Há bem pouco tempo, antes de vir para aqui, eu estava a ver um documentário do Montau. Montau, está a ver? Uh-huh. Yeah. Montau, the making of Montau. Saber como é que as coisas foram feitas, está a ver? Como é que, porque Montau foi, de certeza, uma das melhores produtoras do mundo. Ok. Naquele tempo lançaram hits, tipo, saíram cantores como Michael Jackson, Diana Ross, o Steve Wonder, o Marvin Gaye. Eu ia falar à toa, mas eu acho que os Beatles, quando foram para a América, também tiveram com isso. Os Beatles, quando foram para a América, disseram que gostavam muito. Por acaso, o Beatles também disseram que gostavam muito. Eram fãs dos cantores do Montau. Entendeu? Então, se para ver o que é que... A influência. A influência deles tiveram. Então, eu estou sempre a estudar, estou sempre a ver, tipo, os N.W.A., a história deles, ver Death Row, a história do Death Row, Death Jam. Eu estou sempre a estudar o gay, está a ver? E a coisa que muitos não fazem. Muitos só fazem por causa do pombu, não fazem mais, quer dizer, não têm conhecimento. E é engraçado que tu faças análise desses people, porque tu facilmente, numa outra sociedade, tu eras tipo o Suge Knight, tu estavas aí numa parada, tens noção de tudo que tu representas, tu estavas aí numa parada, até mesmo imagem, é seu cenário, né? É a influência, é a influência. Por acaso, o Suge Knight foi uma das pessoas que me influenciou quando eu cheguei, mas só que ele era muito agressivo. Ele ia dar razão do teu pai, se ninguém ia ficar bandido. Yeah, make sense, make sense. Muito agressivo, o Suge Knight é muito agressivo. Tu identificas-te como pan-africanista ou tu és africano? Exatamente, eu ia dizer isso, eu já sou africano, não preciso ser pan-africanista, pan-africanista é aquele que está à procura da sua africanidade. Eu já sei quem eu sou. Mas facilmente enquadras-te como afrocentrista, porque a tua parada é a África, portanto, tu tranquilamente lá está. Tu queres o mundo, mas tu sabes, feitamente, que o mundo também está aqui. Sim. E estás tranquilo com isso. Por causa do teu trabalho, as nossas relações regionais, como é que poderiam melhorar bastante o teu trabalho? Porque nós não temos, nós temos, é muito precário, é o que nós estávamos a discutir há bocado, é tuga, tuga, tuga. Por exemplo, eu acho uma falta de respeito ao povo angolano, uma televisão pública não ter programas ou conteúdo produzido por produtoras angolanas. Angolanas, não é? Mas é mais fácil tu encontrares uma novela, na televisão pública, uma novela chinesa. E nós estamos aqui a fazer o quê? Onde ganha o... O angolano. O angolano. Onde ganha o diretor de fotografia, onde ganha o cameraman, onde ganha o modelo, onde ganha o ator, onde ganha a maquilhadora, onde ganha o estilista, onde... Quer dizer, depois, nós não estamos a dar trabalho a essas pessoas, não vão existir. Quando quisermos esse tipo de pessoas, vão ter que buscar sempre lá fora. Mas nós próprios é que não estamos a valorizar. Tu pagas impostos. Sim. E nós temos uma televisão pública. Que não nos serve. Não. Preto ou no branco. Não nos serve. Não. Como é que nós... Porque tu fazes... Se eu produzo, tu produzes muito mais. Sim. Como é que nós conseguimos bater... Ou nós não conseguimos bater o pé, porque lá está. Nós já nem vemos televisão. Exato. E eles já nem contam com a audiência. Porque eu acho que o problema está aí. Exato. Em qualquer parte do mundo, o negócio da televisão depende da audiência. Em Angola, não. Em Angola, não há conversa de audiência, tipo... Se calhar... Ou seja, isto aqui é uma guerra que já está perdida mesmo, não é? Eu acho que é assim. O que está a acontecer agora é que há televisões, há outras plataformas, não é? Não precisam ser anguanas. Já. Que estão a nos dar... A oportunidade. A oportunidade. Estou a falar de uma DSTV. Exatamente. Exatamente. Mas achas que a DSTV está a fazer isso apenas por filantropia? Não. Não. É negócio deles. E eles disseram que ganham muito mais que os gráficos sobem quando há conteúdo anguano. Nacional. Exatamente. 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 Então, mas então tu estás a dizer que o estrangeiro percebe melhor de nós do que nós. O estrangeiro também vem fazer o seu business. E há. Ele está a ver que o business dá. Está a ver? Não. O anguano quer ver conteúdo anguano. Exatamente. Assim, como é... O que é que me dizem? Me interessa ver a nossa história. Me interessa ver uma pessoa igual a mim na televisão. Representada. A representar. A falar de problemas que eu vivo. Exatamente. A dar soluções em problemas que eu vivo. Temos a ver do que, epá, estamos a ver cenas chinesas e... E que não tem nada a ver e que não percebes. E mesmo a tradução não sabe se está certa. E eu pergunto porquê? O dinheiro que vocês investiram para pagar isso não poderia investir. Estava a pagar um ano do nosso trabalho. Exato. E são muitos. Nós temos muitos. Não falo só de mim, mas falo de nossos colegas na área de cinema, na área de ficção. Temos muita gente a fazer bom trabalho. E depois, não só não investem, como depois dizem que não há emprego. Porra, claro que não há emprego. Se tu não dás emprego. Exato. Exato. Não dás emprego, não dás oportunidade a empresários. Não dás oportunidade a empresários. O conteúdo local. O local content. Tem que manter o local content. Imagina, o conteúdo local, o que é que tu tens? Tu tens uma série de coisas que podem melhorar só no conteúdo local. Tu és empresário, tens a tua empresa. Eu sou o realizador. Epá, vamos fazer... Podemos juntar as coisas. Epá, quantas marcas angolanas nós temos? Quantas marcas podiam vender o seu produto dentro... Dentro do próprio conteúdo angolano. E quem sairá ganhar? Todos. Todos. Acho que as pessoas não estão a ver a importância da imagem. E eu reclamo sempre também... Pronto, eu digo sempre. Quando é que tu vês que estás a fazer muito? Quando tu sozinho consegues fazer o trabalho do Ministério inteiro? Mas o pior é que, no caso concreto, são três ministérios. Que é cultura, turismo e ambiente. Eu nem queria falar disso, mas já que estamos nisto, e porque tu és um apaixonado pelo basquete. Quando tu chegas à Holanda, tu não eras o mais craque aqui, mas tu eras o mais craque lá. É, comecei... Com muito, muito à frente. Muito à frente. É engraçado. Eu também. Ou seja, eu não era o mais craque da Cidadela. Mas quando fui para Braga, eu era o mais craque. Só hoje é que eu percebo, toda a gente me chamava preto e eu não sabia porquê. Porque eram todos ciganos. Então estávamos todos a nos identificar. A pergunta é... Nos anos 90, anos 2000, nós tínhamos boete, tabelas de basquete, mais do que temos hoje. De certeza, não é? Tu achas que nós tínhamos uma geração de ouro, dentro e fora das quadras, naquela altura? De certeza. De basquete. De certeza. Por causa disso mesmo. Por causa da vivência. Da vivência. De como a cultura do basquete estava na nossa vida. Exato. Estava na nossa vida. Nós estávamos a sair do campeonato. E tu, naquela altura, todos nós estávamos motivados. Estávamos a ver? 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 Tu tens futebol de rua em todos os sítios, estávamos a ver? Então, a mesma coisa acontecia naquele tempo. E em todos os sítios tu tinhas uma tabela. Hoje, as tabelas foram substituídas por rolotes. Parque de estacionamento. Parque de estacionamento. Exato. Então, diga-me lá. Onde é que queres que a juventude vá? Estávamos a acabar um pouquinho com o basquetebol de rua. Definitivamente. Definitivamente. E é daí onde saíram muitos craques. É daí onde tu ias aprofessoar o teu jogo. Olha, eu até hoje tenho uma disciplina desportiva. Que é, eu não bebo, não fumo. Nunca bebi, nunca fumei. Na vida? Na vida. Uau. Mesmo a trabalhar como bouncer à noite. Tudo tipo, o que? Sim. Tive várias vezes drogas na minha mão. Mas nunca usei. Ah, nice. Nunca usei. Manda. Por quê? Por causa da disciplina que o desporto também me deu. Estás a ver? Ok. Percebo-te. Porque no dia seguinte vou ter treino e depois tenho que estar em... Exato. Ok, ok. Eu gostava tanto do basquetebol. Tudo que eu faço me apaixona. Nunca faço nada assim mesmo. Por acaso. Então, quando eu me agarro em algo, é mesmo, eu dou tudo de mim. É para esgotar, não é? Tu acabas sempre para esgotar. Tu podes te perguntar. Eu estou nesse game de produção musical, produção audiovisual, aqui em Angola, depois de eu voltar, já desde 2006. Mas por que é que até agora, quando se fala dos melhores, ainda estou lá? Porque tu estás constantemente a fazer. Exato. Assim, eu digo sempre às pessoas. Quando tu estás a trabalhar, eu estou a trabalhar. Quando tu estás a dormir, eu estou a trabalhar. Quando estás a desbundar, eu estou a trabalhar. Já, estás a ver? É. Esse é o lema do João Lourenço. João Lourenço, quando vai para a Quinta também. É, vocês estão a barranha. Eu estou... Uh! É o próprio... Mas isso é o que faz. Isso é disciplina. Isso é disciplina. Eu sou focado. Quando eu quero fazer algo, eu vou fazer. Não há nada que eu diga, eu vou fazer isso e eu não consigo fazer. Se eu dizer, eu vou fazer, então podes apontar na tua agenda o que vai acontecer. E tens problemas de ansiedade por causa disso? Porque tu tens cara que és mesmo obstinado. Tipo, se puseste na cabeça, daí não vais dormir enquanto isso não ficar pronto. É. Tens problemas de... Como é que está emocionalmente esse mamo? Eu tenho um controle um pouco diferente. Por quê? Porque eu uso meditação. Eu esqueci-me. Tu és espiritual, não é? É, é, é. O Zé Eduardo já te caiu? Não, mas agora a brincar, não és daquele tipo de pessoas que estás aqui na sala e vês que há mais pessoas do que nós estamos a ver? Não. Mas conheces esse tipo de pessoa? Sim, conheço. Percebes? Ok, ok, boa, boa, boa. Sou o tipo de pessoa que, assim, eu sou tão espiritual porque eu preciso de ser isso, estás a ver? Ok. Eu preciso, para mim, para eu próprio, estás a ver? Para me conhecer um pouquinho mais, para me acalmar também, para me controlar, estás a ver? Eu estou num mundo que eu digo, assim, quando eu quero fazer algo, eu faço. Eu sou aventureiro. Por exemplo, duas semanas atrás, acho que tens aí, eu fui para Cabinda, mas fui, fui de, fui, eu fui de barco. De barco para Cabinda? Sim. Uau. Fui do Catópolis. Viajei 11 horas. Ok. Cheguei no mesmo dia, olha, aí eu estava de regresso. Aqui? Estava de regresso. Ali eu estava. Aqui estávamos a bazar? Já. Foi aqui. Ok. Ali em cima, aquele lá de cima, ali, Cabinda, ali estava no... E que tal? Foi uma experiência boa, porque eu gosto, olha, assim, eu tive, eu sou uma pessoa, quando se trata do trabalho, vou tentar te explicar isso de uma outra maneira, as pessoas acham estranho quando eu digo isso, Deus está em todo sítio, né? Ok. Então, tu só consegue estar um pouquinho mais próximo dele, quando tu consegue estar em vários sítios, quando consegues bater um pouquinho, o clock. Ok. O reloj. Eu já fiz isso várias vezes, assim, de forma estranha, por exemplo. No fim de semana, eu consigo estar em cinco províncias. What? Fazer shows em cinco províncias. Houve um tempo que eu tinha shows, por exemplo, tinha um show hoje, em Luanda, amanhã no Moxico, depois da manhã no Luana, e dia seguinte tinha que estar em Benguela. Ok. Agora, vê, não havia, quer dizer, não há passagem de carro de Luana até Benguela. Estradas não dão, tu fazes aí, tipo, uns quatro ou cinco dias para chegar no sítio. Não havia avião. Agora, como é que eu vou chegar no outro sítio? Tive que pensar rápido. Perdão. Mas eu sou mesmo assim, eu tenho que pensar, eu não sou uma pessoa que vive problemas, eu tenho soluções. Ok. Ok. Temos comboio. O comboio sai daqui, vai para Benguela, mas chega aqui. Não, se for daqui para Benguela, ou coisa, lá do Moxico para Benguela, demora muito. Não vou chegar a tempo na atividade. Ok, está fixo. Do Moxico para o Bié. Já dá. Já dá. Ok, então mando o carro ir para o Bié, ficaste para mim, vou de comboio, apanho ali o carro, vou de carro até ali. Ok, ok, ok. Ou seja, tu estás constantemente a caminhar. Portanto, tu não tens problemas. Os teus problemas é só tipo uma pedra, mas tu sabes que tu tens que desviar. Eu não tenho problemas. Eu não tenho problemas, que eu aprendi desde muito cedo. Na escola, problemas são para ser resolvidos. Porque era praticamente a última parte do teste. Resolva o seguinte problema. Não aprendi, viva o seguinte problema. Então... Eu tenho que deixar de viver o MPLAB, meu porra... Não, já não é falta de aviso. Já não é falta de aviso. É isso mesmo. Ou resolves ou deixas. Eu estava a falar sobre o básquet, por causa desta nova geração. O que aconteceu, vou lhe contar algo. O que aconteceu com, por exemplo, a seleção que a Malta teve, que foi aos africanos. Agora, a última. A última. Sim. Mas já, nós fomos insultados por vários sites, por um motivo. Por causa da t-shirt? Exato. Tu tens o macaco. Ya. Que quem viveu na Europa sabe o que é... O preto... Alguém te chamar macaco. Macaco. E o nosso treinador era Pula, espanhol. Ya. Porque, se nós temos treinadores campeões... Angolanos. Angolanos, que fazem bem. Ya. Tu tiras a Nike e pões o macaco. Tanto que os jogadores que têm consciência... Não aceitaram. Como o Bruno, que joga na NBA e sabe... Os sinais. Os sinais. Exato. Os sinais. Que faz a mandar para os putos. Exato. Então, não havia como. Está a ver? Então, nós fomos muito criticados. Mesmo. E tu já vais... Quando... Assim, eu acredito que... Por que que, às vezes, os católicos vão com cruz? Está a ver? Ya. Carrega uma simbologia, né? Exatamente. Um significado. Exatamente. Aquilo. Está a ver? Só, às vezes, aquela cruz já te dá mais pau. Mesmo sem ter nada. Ya. Estou com Deus. Está a entender? Sim. Agora, tu vais quando estou com o macaco? Ya. Mas aí, mas aí é mesmo só responsabilidade nossa. Porque fomos nós que... É o bizno. É o bizno, né? Isso é o bizno. Então, nós continuamos a deixar que os nossos símbolos maiores... E aqui não é o símbolo. É o símbolo seleção na cidade. Exato. Nós continuamos a deixar que os nossos símbolos sejam engombelados, né? São violados por pessoas, por indivíduos. Mas agora, imagina. Imagina a seleção portuguesa com o treinador angolano. Existe isso? É engraçado, é engraçado, é engraçado, porque tu estás aí bem longe. Porque atualmente o selecionador é espanhol. O seleção portuguesa é espanhol. Mas não, mas é engraçado. É verdade. Porque angolano não ia ser. Não. Africano. Exato. Eu sei onde tu estás aí e faz sentido. Faz sentido. E de repente nós temos um... Lá está. E que nem está em campeonatos... Nem teve em campeonatos grandes. Exatamente. E depois, há uma coisa que é muito grave. Quando tu tens um selecionador estrangeiro que conhece o campeonato angolano... É uma coisa. É uma coisa. Vai se ver a primeira vez só para a seleção. Não sabe. Depois, há coisas que a malta tem que respeitar. Há jogadores que a malta tem que respeitar. Por causa do historial que eles têm com a nossa própria seleção. Exato. Há jogadores que tu nem precisas levar no treino. Mas porque tu conheces ele durante o campeonato. Sabes o que é que ele vai te dar. O historial daquele jogador. Já sabes. Não, aquele... Quando eu precisar dele naquela hora, vai me dar isso. Está vendo? É mais ou menos por aí. Mas agora, nós estivemos bem com os dois treinadores angolanos. Nós somos em década campeões. Já ganhamos 11 vezes. E das 11 vezes, eu sei que o Vitorino Cunha tem para aí uns 3 ou 4 títulos. Sim. O Romero tem mais 3 ou 4 ou 5 títulos. O Ginguba também. Mais 2 ou 3. Exato. Havia o Mário Palma. Mário Palma. Portanto, tudo, tudo, Filhos da Terra. Exato. Mas como nós gostamos de inventar. Sim. Atirei mais uma. Não te lembras? Nós fizemos caldeirada como este ano. Eu quero saber, por causa do que falamos aqui, eu quero saber, Bruno Fernandes, como é que tu estás a ver essa nova geração? Estávamos a falar daquele tempo. Sim. Porque até, putz, estão a sair muito bem. Silvio Souza, Celto Miguel, agora. Sim. Celto Miguel, se entrar na NBA, vocês fujam, porque o riquinho vai comprar o país todo. Não sei com que dinheiro, mas vai. Portanto, como é que estás a ver essa nova geração? Não, a nova geração, essa que está lá fora, agora há mais possibilidades também. Ok. Também por causa da abertura da internet, etc. Está tudo mais simples. Ok, ok. E, claro, essa nova geração de angolanos é mais alta que a geração passada. Ok. E tem mais conhecimento e menos probabilidade de erro, porque os outros já erraram e eles viram. Ok. E também tem outra coisa. São alunos universitários. Estudaram, sim. Que era muito importante, porque para tu entrares a aprender, tinha que ser via escola. Via escola. Neste momento temos os jogadores a fazer isso, tipo, com... Com alguma eficácia, não é? Sim, sim. Com alguma eficácia dentro do que é real. Mas eu acho que agora também, por causa da visão que muitos empresários estão a ter, acho que vai melhorar. Eu ia dizer isso, mas em relação precisamente ao que tu disseste a bocado. Pessoas como tu já estão ligadas a outras coisas que não são tão tradicionais e que também dão oportunidades e que podem fazer massa com isso. Exato, por causa do network também, que outras pessoas estão a criar. E há muita gente que estudou fora, há muita gente que... E está a vir com ambos. Exato. Ok, faz sentido. O mais importante é, tipo, fazeres network, trazeres para aqui e veres o que é que consegues fazer com esse network, que é para ajudar as outras pessoas, está a ver? Porque também é possível e é preciso, nós olhamos para os outros, ok, podemos ajudar alguém, está a ver? Não é só sobre mim. O que é que eu posso tirar? O que é que eu posso tirar daí? Não é só sobre mim, o que é que eu posso tirar? O que é que eu posso ganhar? Falaste da escola e tu foste, paulana, contra a vontade do teu velho. Sim. Portanto, deduzo que eu não tenho achado piada nenhuma e, portanto, durante algum tempo tiveste que te virar. Sim. Mas, ainda assim, licenciaste em gestão de artes. De artes, sim. Tu tens à vontade de 25, pelo menos 25 anos de carreira. Sim. E és artista desde os 13. Sim. Quão importante é juntar o talento e a ciência? Porque por alguma razão tu evidencias que te licenciaste em gestão de arte. E por alguma razão tu estás aqui hoje. É o resultado de toda essa gestão artística. É assim... A minha gestão de arte, eu fiz mais, eu fiz artes plásticas, estás a ver? Ok. Na questão de eu conhecer diferentes estilos de arte. Uhum. Estás a ver? Eu aprendi, uma das coisas é... Há pessoas que estudam e não aprendem. É verdade. Eu aprendi porque eu gostava de artes, estás a ver? Exato. Eu sempre fui mesmo assim maluco, sempre fui estranho, sempre desenhei, sempre pintei. Então, eu gosto de fazer essas cenas, estás a ver? Então, fiz isso porque eu gosto. E aprendi com aquilo que eu gosto. Eu só faço o que eu gosto. Exatamente. Nunca foi a vontade do meu pai que eu fizesse artes plásticas. Nunca foi a vontade da minha mãe. É só tu na tua cabeça. Eu na minha cabeça. Eu quero fazer arte por causa da música, por causa dos vídeos, etc. Fotografia, fiz porque eu gosto. E depois, o resto foi juntar um pouquinho. Porque eu não considero aquilo ciência, né? Porque arte é arte, estás a ver? Arte é a linguagem da alma, estás a ver? Ok. Mas tem a gestão, a parte da gestão. Sim, sim. A parte da gestão. Tu aprendes como gerir alguma coisa, estás a ver? E é o que eu venho fazendo esse tempo todo, é gerir um pouco os meus trabalhos, gerir um pouco os meus artistas. Tudo tem a ver com arte, né? Mas eu considero assim, vou dizer o que é que eu fiz. Eu sou um dos malucos, mais malucos que existem. Ok. Quando eu vim para aqui, vim a procurar trabalho, eu vi que estava difícil. Ninguém estava a aceitar, tipo, já, parecia que o meu diploma não valia nada. É. É, então eu decidi queimar o meu diploma. Decidi queimar todos os meus certificados, de todas as escolas que eu passei. E eu quando vim, eu já era holandês também. Ok. Queimei um passaporte holandês. Eu disse, a partir de agora... Que é um ato de crime, né? Não. Não? Não. Não é um ato de crime, eu não quero ser holandês, mano. Mas tu, mas também adquiriste porque estavas lá e dava de jeito, né? Sim, eu estava lá durante muito tempo. Sonho de qualquer imigrante é ter o passaporte. Exatamente, do país onde ele se encontra. Exato. Claro que sim. Mas eu já tinha adquirido, para mim é tipo, já, tem, ok, já. Já não tem, já. Já não preciso mais, porque eu decidi vir para Angola, decidi viver. Acabou, então fui cortar-se de laços. Por que é que eu fiz isso também? Porque eu estava a ser humilhado aqui em Angola. Humilhado de que forma? É assim, eu gosto tanto de Angola, que sinto tipo, já estava em Angola, aquela dama boa mesmo que você tem. Sim, sim. Eu tinha o passaporte. Todas, quer dizer, de três em três meses, eu tinha que ir a Defa, que é para pôr o carimbo. Oh. Sim. Estrangeiro tem que carimbar. Ok, sim, porque tu tinhas, tu estava, tu entraste como holandês. Exato. Ok, ok, ok. Estrangeiro tem. Ah, 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 não faz sentido. Porque mesmo que, se eu entrasse como angolano, tu sais como holandês, não tens... Não é, não pode sair porque, já, não é a mesma pessoa. É, os portugueses não sei como é que funciona aqui, mas como holandês era, tinha que fazer três em três meses. Ok. Então eu disse, tipo, na minha própria terra, tenho que fazer o que eu fazia antes, na terra do outro. Não, 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 já, f**k it. Já, disse, não, vou mandar deixar tudo. E eu disse também, a partir de agora eu vou trabalhar por mim mesmo, vou ser... O meu próprio boss, nunca vou trabalhar para ninguém. Isso foi uma decisão que eu tive. Assim que chegaste. Já. Depois de um tempo, né, porque estava a passar por algumas coisas, e disse, pô, já, queimei tudo o que eu tinha. Vou começar de zero. Vou começar de zero. Fica, tipo, aqueles bandidos que apagam o mesmo tudo. E, tipo... Isso foi aqui, tá vendo? Ok, nice. Eu tinha que apagar tudo aqui. Para poderes te concentrar naquilo que tu és hoje. Já. Ah, faz sentido. Porque, assim, há muita coisa que... Eu digo, só agora eu estou a voltar um pouquinho nas direções da minha família, estás a ver? Ok. Tiveste muito tempo solitário. Já. Já. E mesmo em termos estilo de vida, eu sou diferente da família, eu sou diferente de todos, estás a ver? Eu sou a ovelha negra. Eu sou a ovelha negra. És a ovelha negra? Mas não és, sabes, né? Porque não és, tu és o artista, né? É, é. Tu és o artista e parece agora cá para nós. É, até porque tu agora és pai. É. Não, eu sou pai. Sou avô. Tu és avô, já. Oh, outro nível, já. É, já estou no outro nível. Não me pões no nível, mas... Atenção. Ah, então estás no meu nível. Então estás no meu nível. Porque eu tenho os humoristas, que são meus filhos, que já são pais. Então estás ao seu avô. Então, ok. O meu filho mais velho tem dois filhos agora, eu tenho um casal. Oh, nice. Então já é outro nível. Já é outro nível. É. O tempo está a passar. É. Lembras-te, agora aqui uma parte. Lembras-te antes disso para Patuga e depois para Holanda? É. Aqui na banda, faltava água e faltava luz. Sim. Hoje, vais fazer 47, eu vou fazer 40. Continua a faltar água, a faltar. Tu já viste. É. Tu já viste o que é que nós não fizemos? É. Eu acho que há muita coisa que tem que melhorar no país. Mas também, é assim, olhando sinceramente, algumas coisas mudaram. Sim, sim, claro que sim. Tinha que mudar o tempo. Algumas coisas mudaram. Tipo, tu, eu antes de sair, a marginal não era assim. Não via nada ali. Ok, ok. E havia uma fila enorme para o combustível. Exato. Lembras-te, naquele tempo, havia poucas bombas. Havia poucas bombas. Hoje, algumas bombas a mais, né? Há várias. Porque é necessário haver essa diferença de... Pronto, só haver mais empresas, estás a ver? Sim, sim. É por isso que tem que haver mais televisões, tem que haver mais... Que é por nosso... Diversidade. Exato. Para nós vermos mais coisas. E haver a concorrência. Porque se calhar a concorrência é que gera... Olha, eu gosto de concorrência. Eu gosto. Mas não tens? Tenho. Tenho uma concorrência que para mim é... És tu, ontem. Essa vossa conversa... Já sabia, porque tu não tens concorrência. Sou eu mesmo. Exato. O maior concorrente sou eu. Assim, há pessoas que fazem o que eu faço e fazem bem. Sim. Mas eu não os tenho como concorrente. Claro. Eu digo sempre, eu tenho eles como inspiração, não competição. Eles me inspiram. Tipo, eles me mantêm no game, estás a ver? Ah, ah, ah. Não conseguem jogar só contigo mesmo. Exatamente. Precisas de ter pessoas à volta. E uma das pessoas que ajudou-me muito a me manter no game, nem era angolano. Era moçambicano. Que era o DJ Marcel. Ok. Ok. Que produziu bad clips daqui a uns anos com bad... Muitos vídeos angolanos. Com grandes qualidades. Ah, 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 ah. E eu estudava os vídeos deles, dele e queria fazer melhor do que ele fez. Assim, cada vídeo que ele fizesse, disse, oh, não é isso? Então, próximo, vou ter que lhe matar. Ah, isso é um mambo fixe, porque é saudável. É saudável. E eu sempre, sempre que ele vem pra cá, precisa de algum material, liga pra mim. A malta conversa, eu dou-lhe. Eu sempre, quando posso, tenho que dar sempre um prop. Se estás a ver? Claro que sim. Tens que respeitar. Eu sou rapper, meu. Real reconhece real. É, game, recognize game. You know? Yeah, make sense, make sense. Yeah. Falávamos de basquete, que é uma moto curte. Estou a falar de gerações de esporto. Futebol e handball feminino. Handball feminino, é assim, eu não sou muito ligado ao futebol. Uhum. Não gosto muito do futebol, porque nunca tive assim tão ligado. Também marca-se pouco, tá dizendo? Demora tanto, passei um golo, tá dizendo? Ah, é? Ah, é? Ok. Tu és mesmo americano. O americano também tem. O americano olha pro futebol da mesma forma. É só porque tem poucos golos. Yeah, yeah. Marcas pouco, tá dizendo? Tu gostas de números? Yeah, gosto de números. Quantidades? Quantidades. É uma coisa, tipo, passar de nível rapidamente, tá dizendo? E eu gosto do basquete, porque é um esporte muito completo, tá dizendo? Tu tens várias coisas. Tu tens movimento de pernas, tens saltos, tens braços, tá dizendo? Ok. Tens que pensar, tens que ter um IQ, assim, grande, pra conseguir passar a bola no sítio certo, pra fazer as jogadas, pra... Yeah. O basquete é fixe. Eu também já fiz natação, quando era mais puto. Ok. Yeah. Eu comecei, foi o meu primeiro desporto. Foi natação? Foi natação. Que engraçado, porque normalmente nem é desporto dos negros. Yeah. Eu cresci no Avalade. Vocês sabem, né? Porque natação era pra nós... É. Eu cresci no Avalade, eu nasci no Avalade. Ah, yeah, dos Betinhos, yeah. Esqueci, peço desculpas, yeah. Tu eras vizinho do Canibamba, pra ir, né? Pra ir, é rastar. Eu tava na Rua das Embaixadas, né? Ok. O meu professor da natação, era muito famoso, era o Pistana. O Pistana foi o meu vizinho. Na Cidadela. Yeah. Na Cidadela. Eu cresci, eu cresci no prédio Castanho, onde tinha Palmira Barbosa. Yeah, yeah. O Vitor? Não. Eu sei que lá tinha jogado. Nós tínhamos, assim, tipo, acesso a muitos craques. Sim, muitos craques. A minha, provavelmente, a primeira tabela de basquete que eu vejo na vida, é o Vitorino Cunha, que vivia lá, que mandou pôr lá no prédio, porque os putos têm que jogar basquete, porque eventualmente pode sair daqui um craque. Yeah. Então, nós tínhamos outra cultura. Aquelas que tinham as redes de ferro. Exatamente, exatamente, correntes, 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 exatamente. Eu jogava em todo sítio. É, é, correntes. Nos anos 90, eu pegava no meu gravador, punha o rap, e ia de tabela a tabela. O poeta de gente fazia isso, o poeta de gente fazia isso. Yeah. O poeta de gente fazia isso. Eu era tão apaixonado pelo basquete que fim de semana não dormia. Tipo, eu começava a jogar às, eram às nove horas, e acabava às nove horas desse dia seguinte. Do dia seguinte. É, eu acredito nisso porque eu tenho noção de poeta de goleiros do basquete. Poeta de goleiros do basquete mesmo. Na altura, tinha um gajo que a Malta perdeu, ele para as ruas, mas era, para mim, o melhor jogador que a Angola já teve. O nome? Don Sku, Kuka. Ok. Um baixinho? Não. Ok. Era um latão. Pô. Aquele gajo esfregava. Ele, ele, é para, Kuka. O Kuka é o melhor jogador. Que tu viste? Em Angola, que eu já vi. Eu vi um... Tirado, mesmo, ele jogou mesmo também federado. Um tempo que jogou federado, também cascou bem. Ah, é? Já, cascou bem. Mas só que, pronto, ele não gostava muito de jogar federado. Mas era o melhor jogador de rua e o melhor jogador dentro das quadras também. E aqui temos muito talento. Eu conheci uma de, o Bomba, um gajo baixinho, soltava tanto! Mas tipo, o Tadankar nos cotas, mas tipo, tinha falta de respeito. Não, nós já tivemos, mesmo, uma de as séries. Falava, falava, ias falar do andubó feminino. Andubó feminino. A forma como nós somos craques e as nossas garinas são maltratadas, mano. Como é que é possível? Mas temos que dar mais valor. Nós temos esse problema. Nós não nos valorizamos, né? Não, temos problema de nos valorizar. Temos muitos, muitos problemas. Nós gostamos, nós preferimos dar até nomes das ruas. De estrangeiros, né? De estrangeiros. Olha, eu tenho um problema muito grande. Um dos meus maiores problemas que eu tenho, que eu quero resolver, ou problemas que a malta tem que resolver, é o nome Velvitsa. O nome Velvitsa? Sim. Ok. Porque muitos pensam que é o nome da planta. Mas Velvitsa não é o nome da planta. Então? Não, não é o nome da planta. Éric Velvitsa era o sueco que veio estudar a planta. Então, a Velvitsa Mirabilis... Não é o nome africano. As pessoas dizem, ah, minha filha tem o nome africano, Velvitsa. Come on. Você não está dando nome africano. Deste nome... Do sueco. Tu estás a dizer... Tu estás a dizer... Que a Tizé não é planta. Como é que eu cheguei aí? O nome é de um sueco. É de um cientista sueco. Éric Velvitsa. Ah, ok. Agora, a planta chama-se Utomboa. Que dá origem ao nome da região. Utomboa. Tomboa, sim. Então ela é Utomboa. Estás a ver? Utomboa. Aqui é de Utomboa mesmo. Então, como é que tu vais tirar? Como é que nós aceitamos mudar de nome por causa de uma ideia que descobriu um nome que já existia? Exato. Porque já existia. Ele só veio aqui e... Ele não descobriu. Como é que eu vou descobrir se já tinha nome? É tipo África. É tipo Angola. Descobriu Angola. Mas Angola já estava aqui. Sim. E isso é uma das coisas que nós aprendemos na escola. Oficial. Oficial. É assim, eu às vezes digo, as pessoas me dizem, mas tu também, se o meu filho tem um filho de 17 anos que é truta, mas se ele disser, pai, eu não quero mais estudar, eu vou dizer, ok, está fixo. Ok. Eu não tenho problemas com isso, porque o sistema de educação aqui... Está atrasado. No mundo... No mundo. No mundo está atrasado. O que é que eles tentam fazer? Tentam dizer... Eu não vivo por padrões, estás a ver? Olha, eu sou assim, se todo mundo vai à direita, eu vou à esquerda. Eu não sigo moda de ninguém. Se todo mundo quer um tipo de carro, eu vou querer outro. Ok. É tipo, e eu quando me apaixono por uma coisa, é aquilo que eu gosto. Seja lá se tu gostas ou não. Indo em frente. Indo em frente. É. E o que eu acho que o sistema escolar faz, eles fazem... Moldam. Moldam. Para ser um padrão. Para ser empregado. A escola ensina-te a ser empregado. Não há escola que te ensina a ser chefe. Líder. Mas tu perguntas a maior parte das pessoas, porque é que estudam, mesmo até as miúdas estão na escola, não é para ter um bom trabalho. Ovelhinha. É. Todo mundo quer ter esse país. Aí, eu, nesse momento, até o meu filho, de vez em quando, quando está cá, trabalha comigo, o mais novo, não é? Trabalha comigo e tem o celular dele. É tipo, já. Pai, quer um telefone. Ok. Está fixo. Vai trabalhar. Depois eu compro. É tipo, já vou juntar o teu salário e vou comprar. Pô, olha, estás a brincar, és mais simpático com o Zé Eduardo. Zé Eduardo mandou a Isabel vender ovos. Mas, olha, cada pai é como é. Mas, eu percebo isso. E eu acho que tu vais perceber a minha próxima questão. Porque, a tua vida, tu espelhas-te tanto com autonomia e independência. É. Tu não confias no governo, não é? Tipo, o governo para ti é um mambo bem diferente. Não te faz mesmo qualquer tipo de... Não esperas, não é? Não, nunca esperei. E não faz parte do meu discurso. Ah, não, estou à espera de ajuda. Isso não faz parte de mim. Eles estão onde estão, eu estou onde estou, eu faço o que faço. Não quer saber mesmo, não é? Não quer saber. Eu digo sempre. O único órgão institucional que, às vezes, dá apoio é a polícia. Ah, é? Sim. Para te permitir gravar. Sim, para me permitir gravar. Às vezes, fazem seguramente da área onde eu estou, etc. E elas são simpáticas, pelo menos nessa cena. É, é. Já, tenho contado com... Não posso me queixar disso. Mas agora, quanto ao resto... Não, mas a polícia não é governo. A polícia... Exato. Então, estamos a falar de... É. 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 Por acaso, eu tenho boas relações com a polícia. Pronto. Imagina, se não fosse por causa da polícia, não conseguiria gravar... Metade dos teus nomes. É. E, mano, eu acho que, tipo, nós, cineastras, diretores de fotografia, deveríamos ter esse poder de filmar onde a malta quiser. Passaporte. Passaporte de filmagem, não é? Porque vocês são os nossos primeiros embaixadores. O dos vossos olhos vai sair aquilo que eu quero mostrar para o mundo. Só para filmar em sítios, meu. Só para filmar aqui na marginal. Não podes filmar em frente do banco. Não podes filmar em frente... Quer dizer, tudo aí... E tu queres vender a imagem do país. A ideia é aberto. Como é que tu vais vender o país? Como é que tu vais abrir o país para... Turismo, turismo. De lama. Não, turismo, turismo. Mas imagina lá. Quantas pessoas é que vão filmar nas províncias, nas outras províncias? Quantas pessoas vão filmar nos parques? Quer dizer, nós deveríamos vender... Angola. Angola, com as imagens. Exatamente. Mas não fizemos isso. Não. Não. E quando fazemos, a polícia diz que está aqui a fazer o quê? Não filma mais. É. Percebo. Nós temos documentos da associação lá, do... Como é que é aquilo? O IACAM? IACA. IACA. Agora mudou. Sim. Temos IACA. Temos documentos do IACA. A polícia própria não conhece. Não conhece. Ninguém conhece aquele documento. Não reconhece. Exatamente. Ninguém conhece. Tipo, tu tens um documento... Passaporte Rodagem. Eles não conhecem aquilo. Os únicos documentos que conhecem são documentos da administração. Tens que ir na administração para filmar. Jesus. Tu já tens os documentos todos, mas precisas de ir na administração. Na administração, vai mandar para a polícia, não sei o quê. Então... É mais complicado. E já nos... Atrasa. Nos atrasam muito. Mas o que eu estava a falar sobre... Eu falo sempre sobre a VELVIDIA porque eu acho que isso é muito grave. Dizé. E isso é só um pequeno exemplo. Porque tem assim, tipo, uma porrada de coisas que nós temos aqui. Que fica, tipo, já ua. Sim. E depois... Há coisas que... Temos que chamar as coisas pelos nomes que são. Estás a ver? Imagina, nós somos africanos e nós temos uma relação muito grande com a terra, com as plantas, com a natureza. Tu, se te vês, como é que tu vais chamar pelos teus ancestrais usando um nome que não existe? Isso quer dizer que tu estás a usar uma porta, estás a ver, que não consegues abrir. Entraria. Porque tu estás a chamar um nome que não existe. Porque eles, quer queiramos, quer não, para eles têm significado. Exato. Mas para nós não. Exato. Próxima geração, próxima geração, que já não é próxima geração. Quando é que vamos fazer? Quando é que vais me contratar para fazermos a próxima Sexta-feira Mangolé? É para quando quiseres, mano. Eu acho que já tenho um guião escrito da Sexta-feira Mangolé, porque eu, assim, eu já tenho uns cinco guiões escritos aí e guardados. Ah, é? É, porque, como tu disse, eu não espero de ninguém, ninguém me apoia, então é o próprio que tem, assim, faço uma massa, dá para tirar aí os tantos que é para fazer o filme e eu faço. Porque o meu próximo filme já está a ser produzido, quer dizer, estou a fazer a produção agora e o título do filme é, justamente, O Tomboa. O Tomboa. E é sobre, e claro que é sobre a Veovitcha. Também, mas é um filme que eu acho que vai ser a chave para o marketing das nossas belezas naturais. Ok, ok. Que eu quero me dedicar mesmo a abrir essas portas, está tudo bem? Nem é cedo nem é tarde tu estás a dizer isso, porque tu já tiveste, tu estás ligado ao Afropédia, portanto, já fizeste um documentário a nível africano, portanto, em que pegavas nas coisas da banda. Sim. Portanto, já estás ligado a esse tipo de promover Angola há muito tempo. Não é só com os artistas aqui, não é só com os artistas, mas com a Angola do modo geral. Sim, exato. Oh, nice. Próxima sexta-feira, Mangolé, vamos, vamos, vamos. Não, não, é assim, modéstia à parte, aconselho-te a não fazer nada de comédia sem me chamares. Vamos, 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 porra, estamos aqui, vamos, já que somos os dois renegados, vamos se renegar. Voltou a fechar, quero só perceber o seguinte, tu estás a fazer um reality show, tem a ver também com o, agora, o caça-talento? Tem, é o mesmo caça-talento. É o caça-talento. Sim. Portanto, vai se chamar caça-talento? Sim, hoje foi o caça-talento. Oh, ok, portanto, neste momento tu já estás a captar imagens, porque tu já estás a fazer, estás a fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Exato, eu já fiz, eu já estou a fazer isso desde fevereiro do ano passado. Oh, nice. Já estou a gravar há um ano, então já tenho... Alguns episódios. Já tenho 16 episódios feitos e na primeira temporada vamos ter 26 episódios, uma vez por semana, isso quer dizer que vou cobrir aí uns seis meses. Seis meses, é, uma primeira temporada. É, uma primeira temporada. Ei, top, bro. Bro, bro. Senhoras e senhores, o incomparável Oshifu. Thank you, thanks, folks. Boss, não sei se temos questões, temos questões. Deixa-me dizer-te que é um prazer ter-te aqui. Nós já, nós, eu já acompanho o teu trabalho há muitos anos, vamos falando e é só em crescendo. Eu gosto muito de, já recebi alguns artistas teus por tua causa e depois receber-te é mesmo só em crescendo, porque mesmo com as coisas que não vão funcionando, porque faz parte da vida. Exato. Tu estás sempre em altas, maluco. É. Muito, muito obrigado. Thanks, man. Bem-vindo, sempre que quiseres, provavelmente quando rebenta a primeira, vens cá a falar disso, tranquilamente. Está aqui, senhoras e senhores, mais uma vez, Oshifu. Oh, ahá. Por favor. Obrigado. Boa noite, Oshifu. Boa noite. Meu nome é Uaya e gostaria antes de poder elogiar o seu trabalho, gosto muito, sou fã e eu penso que é dos artistas, dos cineastas que nós temos que também devem merecer algum respeito. E eu gostaria mesmo de começar por este, esse seu lado de cineasta, né, que tem, de um tempo a esta parte, o nosso atual Presidente da República, General João Lourenço. Condecorou, não sei se é o termo mais correto, mas andaram a dar medalhas a algumas pessoas. Exato. Mas eu, eu, eu estou tão preocupado, porque o Tiago é dos jovens que colocam naquela cadeira onde o senhor está sentado. Muito talento angolano. Olha, é de ficar arrepiado. E eu não venho aqui à toa. E eu não estou a fazer o exercício de bajular. O Tiago sabe que não está bom, não está bom. No off eu falo com o Tiago, o Tiago sabe disso. Mas estou a dizer é que eu tenho aqui um Oshifu que grava, dá oportunidade a muita boa gente. Nunca vi o Oshifu a ser reconhecido. O que é que pensa sobre essa cena? Passou aí nesta cadeira, na semana passada, o Elth, o Chefe Elth de Araújo. 2017, venceu o prêmio... Melhor, melhor Cuscuz do mundo. Do mundo. Na Itália, com catato. Só para ter uma ideia, ele não foi a este, quer dizer, ele não iria a este concurso se não tivesse catato. Quer dizer, um símbolo, penso eu, símbolo nacional da nossa gastronomia. Quer dizer, Oshifu, eu me pergunto assim, eu faço uma pergunta assim também, no caso, dirijo assim. Oshifu, o que é que isso representa para o nosso Estado angolano, para as gerações vindouras? Eu gostaria que fizesse um comentário breve em relação a isso. Essa é a primeira questão. A segunda questão que eu lhe quero colocar, é inevitável, eu gosto muito do dinheiro. E, mas tenho respeito, temos de ter alguma moderação em relação ao dinheiro. Já existiu ou existe algum artista na sua produtora aqui, enquanto produtor musical, que o senhor durante o ano, durante trabalhos, faz milhões. Já existe artista ou existiram artistas? Que o senhor pode fazer referência que, de facto, olha, ganham, estão à vontade. Estão à vontade, do ponto de vista financeiro. E a última questão é sobre... A última questão que eu quero lhe fazer é sobre... Eu tenho a ligeira impressão que, na esfera do showbiz, há um ligeiro monopólio e até chega a ser irritante. Ligeiro? Eu estou a chamar ligeiro, quero ser mais simpático. Só quero ser simpático, só por isso. Está vendo? E temos que dizer, é público. Conhecemos a LS Republicano e a Cleo. Até os artistas da Cleo, da Cleo, digo, é Cleo Entertainment, foram recebidos pelo antigo vice-presidente da República. Desculpa, não fizeram nada para merecer estar ali, com o devido respeito que eu tenho pelos grupos. Estou a falar eu, enquanto espectador, telespectador, espectador. Oxifu, mas o que é que isso representa para vocês que estão dentro deste movimento? E parece que não acontece nada em referência. Eu não sei, não me lembro de ter visto Oxifu a ser recebido pela vice-presidente ou pelo presidente da República. Um candando e um grande abraço. Obrigado. Antes de deixar-me só de corrigir-te, o vice-presidente também não fez nada para estar ali. Não, é porque ele nem foi eleito. O vice-presidente nem é eleito. Mas eu estou contigo, eu estou contigo. A primeira questão, não, a segunda questão é financeira. A terceira é relativa a, como é que é o trabalho todo que tu fazes e a forma como tu és embaixador e a não valorização disso? Espera aí, eu sou valorizado para aqueles que importam, pessoas como vocês. Porque, para mim, é isso que vale. Eu ter reconhecimento de pessoas que sabem mesmo o que é arte, o que é que eu venho a fazer. Há uma pergunta que, às vezes, o meu manager faz, e eu até respondo lá no meu programa, é porquê, por exemplo, porquê que eu não sou convidado para esses shows televisivos, talentos, não sei o quê? Eu só tenho uma resposta para dar a isso. É a mesma coisa, porque eu nunca fui recebido por um ministro da cultura, etc. Eu digo sempre, o que acontece? As pessoas só conseguem ver aquilo que está ao alcance deles. Tu estás bem noz. Eu estou aqui. Então não há como mesmo ver. Bem, 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 bem simples. Bem simples. Massa, a nível de, portanto, conforto financeiro. Um artista da Powerhouse que tu lhe deixaste ou que hoje está... Eu sim, nós temos... Eu vou falar logo da minha abrangência, não é? Por exemplo, vamos nos Lambas. Quando nós começamos a trabalhar, os Lambas foram os co-duristas mais bem pagos, não só... Não, do mercado. Pelos shows. Mas porque eu comecei com uma porta assim. Logo que nós vendemos na portaria de rádio, eu lhes dei 30 mil dólares. Ok. Por quê? Porque nós vendemos, fizemos 90 mil dólares. Ok. E eu tirei 30 mil do meu investimento e o resto dividimos, meio a meio, os lucros. Ok. O meu investimento voltou. Ok. E depois, já. Eu poderia... E houve produtores naquele tempo, principalmente os produtores que eram radialistas. Viam ter com medo. Oxe, você está a estragar o negócio. Pai, esses co-duristas. Pai, está a ser dado... Esse dinheiro todo. Pai, os gajos vendem... Um gajo dado de 2 mil e 500 dólares e acabou, meu. Eu disse, não, eu não estou aqui. Quer dizer, eu não estou aqui para chular ninguém. Escravizar. Ou escravizar alguém. Ele trabalha. Eu ganhei o que é meu. Não perdi, recuperei o meu investimento. Ainda tive um lucro. Um lucro, já. É o suficiente, está a ver? É o suficiente que eu posso ajudar alguém. Porque também, uma das minhas missões é essa, é ajudar as pessoas, está a ver? É ajudar as pessoas. E a partir desses começaram a ser bem pagos. Olha, com o cabo, nós, na época que trabalhamos juntos, nós fizemos mais de meio milhão de dólares. Uau. Estamos a falar de 4 anos? Não mais, não? 5? Sim, 5 anos. 5 anos? É. Meio milhão. Nós tivemos contratos nacionais e internacionais com algumas marcas que deu para cobrir isso. Ok. E no caso concreto, vamos partir do princípio que ficou o quê? Te imagina que vocês fizeram meio milhão, o cabo fez 200, pelo menos? É. Né? 200? Sim, era 50-50. É. Né? 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 Pô, acho que até mesmo para dar um kick-off para depois tudo o resto. Exato, exato. É, ok. Exato. A tua última questão era... O monopólio. O monopólio da música. Há um monopólio sim na música e todo mundo sabe disso e é evidente, isso está em nossos olhos, não é nada que se conta. Mas, eu gosto de nadar contra a maré, eu gosto de desafiar-me, eu vou perguntar aqui, não existe, nem é sistema monopólio, eles nunca lançaram um artista do zero. Nunca pegaram um artista do zero e levaram todos os artistas que eles trabalham já estavam a bater e já eram de alguém. Então, nem vejo como competição para mim, porque o que eles são, nunca foram, nunca considero produtoras, eu considero elas como agências de espetáculo, que querem artistas feitos que é para fazer dinheiro nos shows. É que é um bom, é uma boa forma de ver, porque de facto, se tu não constróis, até que ponto é que tu és, e há, e há. Porque se tu não estivesse a bater, depois também sais. E às vezes estás a bater, e eu acho que é isso que eu acho que é o mais ingrato, às vezes estás a bater, mas por alguma razão é a altura de outra pessoa bater. Exato. E isso eu acho que é mau, porque isso, eu acho que eles trazem de algum sítio, que nós cá sabemos, que é tipo, ninguém pode ter, duas pessoas não podem brilhar. Exato. A mim faz muita confusão. Mas Angola é o país do um, sabe? É, 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 é. Angola é o país do um, só pode haver um rap para a bateria, um R&B, um país do um. Jesus, nós vamos mudar esse nome, se não formos nós, vão ser os vossos filhos. Temos mais questões? Temos mais uma questão, por favor. Ok, boa noite, Cota. Primeiro gostaria de dizer que eu sou um grande fã do Cota. Obrigado. Muito pela área do audiovisual e cinema. Eu venho de Benguela, mudei-me para cá, para Luanda, por causa do audiovisual mesmo. Já trabalhávamos lá, mas o mercado em Benguela, relativamente ao audiovisual, é um pouco fechado ainda. E as pessoas não pagam assim, tanto que dá para viver lá, comparando aqui. E por causa disso eu fui estudando também, pesquisando alguns cineastas e alguns produtores que já fazem alguma coisa aqui que eu pudesse ter como referência. Porque nós encontramos muitos cineastas, mais estrangeiros e tal, e até mesmo nas grandes produtoras aqui, tu encontras muitos estrangeiros a fazerem. Então, isso é uma das coisas que faz com que eu também seja muito fã do Cota. Obrigado. Então, indo para as perguntas, né? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, como se monetiza o cinema aqui em Angola? Eu, sinceramente, não tenho nenhuma ideia. Eu, pronto, estou a trabalhar com audiovisual, tenho uma pequena produtora com um amigo que também veio de Benguela. E, basicamente, o nosso trabalho é a base de cobertura de eventos e essas coisas todas. Mas o meu sonho mesmo é produzir filmes, né? E usar da minha produtora para conseguir fazer essas coisas. No entanto, eu não tenho nenhuma noção de como se monetiza o cinema em Angola. Então, se o Cota pudesse esclarecer um pouco disso, agradeceria. E a segunda era se, além dos músicos, que o Cota dá oportunidades, se dá também alguma abertura para cineastas novos, participarem de algum set, né? Para ter um pouco de experiência de gravações, do calibre que o Cota faz e essas coisas. É tudo. Obrigado. Grande afezadei. Olha, a primeira, uma das minhas respostas vai ser também um pouquinho para aquilo que estávamos a falar há pouco tempo. Quando tu dizes que em Benguela não estava a dar, né? Que não pagavam o suficiente. É. E acho que tu podias ter revolução, podia começar contigo. Eu vou te explicar um pouquinho daquilo que eu fiz aqui quando cheguei. Quando eu cheguei, já havia ilhas, já havia monopólio. Monopólio não é da agora. Agora são outras empresas, mas antes os radialistas tinham monopólio do mercado musical. Já, exatamente. E eles tinham produtoras também. O que é que eu fiz? Quando eu cheguei, eu vi que eles tinham os seus castelos. Eu decidi ir atrás dos castelos deles e construir o meu. Quando eles deram conta, o meu castelo já estava tão grande que eles não conseguiam mais derrubar. Eu digo sempre, nós vemos uma pedra, malta esquiva sempre a pedra. Vês uma rocha, tu desvias a rocha. Mas quando tu te transformas numa montanha, eles têm que parar e olhar para ti. Foi isso que eu fiz. Me tornei numa montanha, para eles olharem para mim. E hoje não tem como eles passarem por mim sem ver o meu ovo. Esse gajo é big. É. Não pelo tamanho, mas pelas coisas que eu venho fazendo. Quando a tua pergunta é tipo, é possível fazer as tuas cenas, é possível tu viveres do audiovisual, mas tens de ter paciência. Quando tu estás em algo só por dinheiro, a tua paciência não é igual àquele que não tem nada a perder. E eu pergunto sempre, quanto é que custa o teu sonho? Quanto é que custa o teu sonho? Quanto é que estás disposto a gastar? Quanto é que estás disposto a perder? Para realizar o teu sonho. O dia tem 24 horas. Se realmente tu gostas do que fazes, quantas horas perdes para fazer o que tu gostas do que fazes? Eu vou te explicar quantas horas eu perco. 20 horas. Todas é isso. Eu durmo 4 horas por dia, trabalho 20 horas. Não desbundo. Não tenho lazer. Tenho o prazer no que faço. Estás entendendo? Queis competir, tens de ficar caenhos. Que esse é o mundo de leões. Então tens de dar o teu melhor. Agora, como é que monetizas o cinema? Eu vou te explicar. Eu, na realidade, não sigo o padrão. Nem aceito ninguém que me põe na mesma categoria que qualquer outro cineasta. Cada um de nós tem a sua ambição. Cada um de nós é o que é. E cada um de nós sabe como se defender. Por exemplo, há televisões que eu vendi o meu filme. O sexto... O... Sexta-feira, fiz cinemas. Pus em todas as salas de cinema. Foi o primeiro filme angolano que teve em todas as salas de cinema possível. Até no Lubango. Dois mundos. Seria um boom maior. Mas veio a pandemia. Covid. Já que lixou tudo. Que eu já tinha uma produção. Já tinha um... Foi o meu maior investimento em termos de filme. Perdi muito, mas... Não perdi. Para mim, não perdi. Para mim, eu aprendi. Aprendeste. Tive que me desdobrar. Ter outras... Outras... Prontos. Uma outra visão. Um outro caminho. Eu monetizo esse filme. Vai várias vezes a festivais. Várias plataformas internacionais pedem o filme. Está no YouTube. Tem mais de um milhão de visualizações. Ganho com isso. Massa. E atenção. É um filme de duas horas. Está a ver? Não é um vídeo de três minutos. É um filme de duas horas. Com mais de um milhão de visualizações. Está a ver? Com mais de 20 mil comentários. Está a ver? Quer dizer que há interação à volta do filme. Rentabiliza-se. Vendi nas televisões. As televisões, principalmente, elas têm já... Não, olha, para filmes angolanos, nós só estamos a dar isso. Iá. Iá. A coisa que eu perguntava a eles é assim, Iá, vocês estão a dar isso. Mas Michael Jordan não ganha o mesmo que Scottie Pippen. Iá. Nem ganha o mesmo que John Stark. E como é que vocês querem padronizar tudo da mesma forma? Então, eu digo sempre, aqui eu sou Michael Jordan. E então vais me pagar com um acordo. Vais me pagar diferente. Tu tens que defender o teu produto. Estás a ver? E eu sou assim alguém que defende mesmo o meu produto. Estás a ver? Às vezes parece que esse gajo é boi caque, boi arrogante. Não. Eu sou alguém que sabe o que quer. Qual é o valor. E sei qual é o valor da minha obra e qual... Eu digo sempre, assim, meu filme não tem preço. Aquilo que vocês estão a fazer, eu nem vendo o filme. Eu faço cedência... Cedência de imagem. Do filme, dos direitos, assino por um ano. Só tem um ano. Depois não podem passar mais. Ok. Todas eu vendi a licença. Eu vendo uma licença que é para eles passarem o filme. Queres rentabilizar? O teu produto tem que ter qualidade. E tu tens que saber como defender o teu produto. Estás a ver? Porque é possível. Agora, quanto a dar oportunidade a pessoas ou videomakers, dentro desse meu caça-talento... Também tem espaço para isso. Tem espaço porque nós temos... É assim, caça-talento está a dar oportunidade a produtores audiovisuais, está a dar oportunidade a produtores de... Os beatmakers, porque é que a malta... Às vezes escolhe 10 beatmakers com 10 artistas, vamos aos estúdios. Ok. Escolhemos 10 videomakers com 10 artistas, vamos aos estúdios. Os melhores passam, os piores ficam... E vamos fazendo isso. O caça-talentos é... É... Quando tu falas no talento, é o talento da indústria, né? Não é uma coisa dentro da indústria. É até uma ideia que melhor agarra cabos. Se for preciso, tu estás à procura desse? Exato. Ok, tudo que serve, tudo que vira... Uau, é incompleto. Exato. E tu vais ver isso no caça-talento, tu vais ver isso no reality show. Exatamente. Tu vais ver isso no reality show. Então, é a volta da indústria, estás a ver? A volta da indústria. O que é preciso para um talento ser bem-sucedido? É preciso de um beatmaker, é preciso de um estúdio, é preciso de um videomaker. Então, isso tudo nós temos lá. E o que a Malta faz, às vezes, temos challenge, damos ao pessoal challenge, que é para eles fazerem. E pronto, tem que fazer, por exemplo, um vídeo num dia. E aí, aí. Grava as horas, entrega as manhã. Com as condições. Exato. E você quer perceber que... Uau! Nós temos isso tudo. Então, há sempre essa oportunidade. Depois, faz aí, vamos linkar, né? Tens que agradecer aqui o Goza, que depois... Fezadeira. Não, não, olha, sabes que a ideia de fazer o Goza TV com o público é precisamente essa. É porque eu não sou fã sozinho. Exato. E eu não vou fazer todas as perguntas sozinho. E eu também sei que, da mesma forma que eu quero estar contigo, há outras pessoas que também querem estar contigo há muito tempo. Exato. E querem uma fezada, uma importância. Às vezes, é uma foto que vai fazer diferença. Exato. Então, já, vamos fazer uma... Temos condições para fazer com todo mundo. Então, venham e aproveitem, pô. Está aqui. Gastaste 3 mil Gozas. 3 mil Gozas, se for preciso, daqui a 6 meses, estás a arrebentar a coxa. Estes 3 mil Gozas, você me deve para o resto da tua vida. Porque não tem preço. Não tem preço. Não, mas, ouve, é esse o espírito. Hoje, saio daqui e, graças a Deus, esse ano, então, está me a dar porrada. Saio daqui, mais uma vez, com mais combustível. É. Com mais combustível para continuar a salar. Porque é só eu olhar para mim, estou a fazer o meu mambo, e, de repente, olho ao lado e tu já estás bem lá à frente e continuas a fazer o teu mambo. E essa tua fidelidade e a paixão que tu tens pelo que tu fazes, eu identifico um brobo. Muito obrigado. Essa é a nossa força, sabe? É mesmo isso, é mesmo isso. Ninguém vai nos dar nada, mas também nunca ninguém nos deu, portanto, vamos continuar a tirar. Não consegui tirar nada. Nem mais. Quem não te dá, não consegue tirar. Oxi, fãs, senhores. Oxi, fãs, 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 fã Tchau, tchau